Felho, bem-vindo a MostraPrintTV, review, capacete, Suomi, SR Sport, nada mais luxo do que aquele que eu uso pra corrida. Então, acompanha, porque esse no comparativo faltou, ele não tava, então ele chegou, certo? Maravilha! Felho, o Raptor do Vizioso, inclusive se você entrar no Instagram dele e ver os 2018 que ele tava usando, até 2019, você vai ver o mesmo modelo, aqui tá escrito dovi, interno, tal, não sei o que, é o que eu uso também, o meu tem todo o carbono e tem aquele também em neon, que é mais aceso, tal, não sei o que. Esse aqui ele é tricomposto, certo? Então, você tem um capacete muito leve e o legal da Suomi em si é que ela tem, o cara é fã da Arai, então se você pegar o projeto do capacete, ele tem o formato gota também, que é a forma mais aerodinâmica que existe, então é um capacete que consegue ser muito instável em altas velocidades. E lembra que eu falei num vídeo comparativo da entrada de ar superior ser no centro? Que eu falei, putz, eu prefiro quando ela é bilateral? Então, mas geralmente quando você tem um capacete mais arredondado, ele é no centro, mas ele também acaba sendo bilateral, ó, porque a saída aqui, ó, sai pelos dois ângulos conforme você tá vendo nas imagens aí. Então, é um capacete que ele é inclusive em ruído, questão sonora, eu quase não tenho incômodo com ele, porque ele também não tem aquela abertura na lateral aqui e não precisa, porque aquilo também ajuda na estabilização, mas pela aerodinâmica, pelo estudo de túnel de vento, pelo trabalho também no spoiler acoplado aqui, esse capacete, ele superou também as minhas expectativas, quando principalmente eu venho numa reta de interlagos, por exemplo, que eu tenho uma velocidade alta e eu tenho uma frenagem muito agressiva pra entrar no S, então a hora que eu saio da bolha ali, eu não tenho aquela, sabe, tipo labirintite, pressurização, qualquer coisa que você puder colocar aí, padre, eu não sei como a gente pode colocar uma palavra bonita, mas eu levanto da bolha e o capacete que continua estabilizado na minha cabeça, não tem chacoalhada, não atrapalha a minha percepção de distância. Temos uma entrada aqui inferior embaixo, tá, frontal também, a parte da viseira, já vou chegar lá porque é uma parte mais delicada, e isso aqui também é muito interessante, esse detalhe aqui, porque quando chove, o que que acontece? A água escorre por aqui e ela sai por aqui e vai pras laterais do capacete, então não desce aquele pingo gelado na nuca, e geralmente dependendo da altura da sua jaqueta ou do macacão, ela já sai pra fora, funciona como se fosse uma calha, e eu gosto que ela é um pouco mais reta, inclusive, porque eu tive um capacete de uma outra marca que tinha isso aqui também, só que ela ficava pegando na gola aqui, então essa altura aqui nunca me incomodou, isso é uma coisa bem legal também desse capacete, tá. A parte do forro interno, muito confortável, muito gostosa, ela é macia, é um tecido que parece um fleece, de tão confortável que ele é, se não for um fleece, inclusive, tá, e essa parte aqui é legal, porque o que que acontece nesse forro aqui? Uma das coisas que eu percebi e senti na minha corrida, calma, tem a bavete também que ela é, ó, com imã, você pode deixá-la mais aqui e mais assim, tá, eu removi a bavete do meu porque ela é removível, mas o que acontece, eu percebi que esse capacete, quanto mais eu vou suando lá dentro, mais o forro encaixa, então, conforme você vai andando, mais enquadrado fica o capacete pra você. A parte da EPS, ele é multidensidade e também tem os frisos, e esses frisos garantem que na parte central seja maior, pra melhorar a absorção do impacto e, inclusive, ele poder deformar mais pra proteger a sua cabeça. Tá, então nós estamos falando aqui do top of mind, num capacete que é aprovado, comprovado e usado e testado nas pistas, beleza? É o top de linha da marca, eu tive um Vandam em 2011 e pra você ver, o capacete, ele mudou pouco detalhe, porque é um capacete que, quando você tem algo bom, você mexe em poucos detalhes pra ter um kitut, uma pequena evolução, mas no princípio básico, ele já é excelente. Agora, a parte da viseira, a parte da viseira, você tem a trava aqui que é excelente, e isso aqui, ó, tem quem odeie e quem tem e não goste, porque eu não descobri ninguém que goste. Então é assim, eu vou mostrar como vocês acionam, mas o que que acontece? Isso aqui, em questão de segurança, essa trava, é uma das melhores que tem, porque numa queda alguma coisa, pô, ela precisa girar completamente, fazer com que essa chave aqui venha pra esse lado, então, acaba sendo mais seguro do que, de repente, um engate rápido, ou aquele que você aperta e a viseira salta. Então isso aqui, por segurança, é melhor. Só que, pra trocar a rapidez e a agilidade, é muito pior, é muito delicado. Essa viseira, inclusive, ela também tem um trabalho de pinlock já direto nela, então ela não embaça. O campo de visão desse capacete é excelente, eu, por exemplo, quando eu tô entre lá, eu consigo ver o laranja completo ao final da curva, então isso também é legal. Só que aí, por exemplo, quando você vai limpar essa viseira, o que que acontece? Esse anti-embaçante deles, se você trabalhar com um pano, alguma coisa, fica um monte de pelo na viseira, então isso incomoda. Você tem que trabalhar com a microfibra. Eu, geralmente, eu lavo, pego aqui com os dois dedos e fico girando a viseira, até secar, espera um pouquinho, aí seca, você põe e vai embora. Então, isso é o chato desse capacete. A parte da viseira, ela não é prática, tanto pra limpar quanto pra trocar. Por exemplo, pra trocar, o que que acontece? Você tem essa chavinha aqui, certo? Então você levanta essa lingueta e aí o que que acontece? Tá vendo que você tem uma engrenagem aqui, ó? Essa peça tá pra cima, você tem uma engrenagem, certo? Então eu tenho que abrir tudo, vir pra cá e fazer com que essa engrenagem que tá pra cá, venha pra cá. Então eu giro ela pra justamente virar a lingueta. Mesma coisa do outro lado. Então aqui a engrenagem tá pra cá, eu preciso fazer com que ela vá pra lá. Então eu giro pra sair. E é importante você também não trocar os lados, porque o lado daqui é desse lado e o lado de lá é do outro lado. É R e L, que é Ralph Lauren. Não, é right, left. Ralph Lauren foi foda, cara. Ó, seguinte, aqui é a viseira, certo? Então eu trabalho direto. Então o que que eu faço? Eu lavo ela, tal, não sei o que. Terminei microfibra que limpa a lente de óculos. Se você não tem, faz o seguinte, faz isso aqui, ó. Tô falando sério. Você vai jogando água em todo mundo, na casa inteira, secou, volta pra cá. Aí o que que você tem que fazer? Encaixar ela aberta, certo? Encaixa ela aqui, ó. Vamos lá. Espera aí, tio, que eu tenho que ver os dois lados estuguadinha. Então aqui, ó. Tá aqui e tá aqui, certo? Ó, muito bem. Maravilha, eu vou fazer esse lado primeiro. Aí você vem aqui com essa pecinha, certo? Ó, e vai encaixar, ó, o dente no dente, dente no dente, certo? Então vamos lá. Você vai fazer isso aqui, ó. Ó, calma aí. Calma aí, padrinho. Eu preciso enxergar e não te atrapalhar na filmagem. Aí, padre, seu lindinho. Calma aí, padrinho. Eu preciso enxergar e não te atrapalhar na filmagemzinha, padrinho. Ó, certo? E aí eu vou girar pra baixo. Por quê? Porque eu preciso empurrar essa chave pra cá, ó. Certo? Ó. Então, aí aqui vai ser mais fácil, porque o outro de lá já tá encaixado. A mesma coisa, ó. Dente no dente, ó. Tá vendo? Esse encaixa aqui, esse encaixa aqui. Eu vou encaixar ele aqui assim, ó. E virar pra baixo. Já era. Tá trocada a viseira. Então o que que acontece? É mais chato? É mais chato. Mas é mais seguro. Tá? Então, depois que você pega a mão, fica fácil. Inclusive, filho, o Double D, que é o mais seguro que tem. Você sempre tem que ajustar ele na hora de colocar, ó. Passa aqui, abre um, passa o outro. E aí, encaixa no D-Button, zona table. Aí, padre. Pega o campo de visão, o tamanho disso aqui, ó. Porque na hora que você tem que comprar um capacete, você não... Todo o capacete assim fica bom. Mas na hora que você carena, que é importante, você ver se você tem visão. Porque você põe lá na loja, ficou bom pra caramba, tá legal. Aí você vai, tua moto é assim, ó. Aí você fala, nossa, eu não enxergo mais nada. Então isso é importante também. E eu não sei se eu virar aqui, padre. Vai arrancar o fio inteiro. Mas, ó. Mas é um capacete iradíssimo, com excelente campo de visão. Eu já tive um em 2008, como eu falei. Tô adorando. E, cara, quem tem problema com ruído, pode ir aqui. Porque é o capacete mais silencioso que eu tive, tá bom? Fora a leveza também. E o mais importante, time. Cada capacete, quando você usa 56, por exemplo. Tem um 56 que ele é mais justo. Tem um 56 que ele é um pouco mais largo. Então, cada cabeça uma sentença. Então é importante porque as marcas têm uma variação de formato, apesar de ser 56. Isso é interessante você sempre provar na loja. Porque, às vezes, você tá acostumado com um e o outro dá uma leve diferença, tá bom? O sumo, inclusive, é um capacete que ele veste um pouquinho mais largo, tá? É isso, Feliz. SR Sport. Tio Guedinha. Pode ir sem medo, que é sensacional. Motosprint TV é a vossa casa. Tamo Tio Guedinha. E aguardo o próximo review. Au! Total. Total! Total! Ego!